E aqui está a JBL Go 2 que comprei na Shopee, galera. Me custou apenas R$ 47,99, sim, menos que R$ 50,00, e chegou em apenas 13 dias corridos. E claro, né, que eu não fui taxado. E com base no preço, você já deve estar imaginando que essa aqui é alguma réplica, ou algum golpe, enfim, que iriam me mandar uma pedra em vez de mandar a JBL, ou qualquer coisa do tipo. E quando eu vi o preço, eu também pensei a mesma coisa, para ser bem sincero. Mas olhando o anúncio do vendedor, são mais de 1.400 vendidas, em média 4.9 de 5 estrelas. Mais de 700 avaliações. Então quem comprou, está gostando muito do produto. Inclusive, algumas pessoas estão falando que é original. Então eu comprei aqui para testar, e vou te mostrar tudo o que ela oferece. Se está funcionando tudo direitinho, se vale a pena comprar por esse preço. E no final, dar a minha opinião aí, se ela é realmente original ou não. Então fica aí comigo até o final do vídeo. E se curtir esse conteúdo, deixa aí seu like, e também se inscreve no canal. Começando aqui pela embalagem, parece ser igual a da JBL original mesmo. Vejam só, tem aqui várias informações. Aqui embaixo também tem um monte de coisas, certificações. Aqui na frente, as informações também estão todas iguais, assim como na parte traseira. Dentro da caixa, a apresentação do produto também é a mesma, como vocês vão ver. Retirar aqui essa fitinha, abrir pela parte de baixo, e vamos retirar tudo aqui para dar uma olhada. Primeiramente, temos a caixinha em si, que é o mais importante. Depois a gente dá uma olhada ali no que restou. Ela conta aqui com a construção inteiramente em plástico ABS, e tudo parece muito bem feito. Sem nenhum tipo de fresta, rebarba, ou qualquer outro tipo de falha aqui na construção. Na parte da frente, temos aqui a logo, assim como na parte de trás. E em cima temos aqui alguns botões físicos. O primeiro aqui, por onde você liga a caixinha. O segundo é o botão aqui de Bluetooth, então você aperta uma vez para a caixinha ficar visível. E você poder conectar aí no Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo, como computador, TV, enfim. No botão ao lado, você ainda pode diminuir o volume. Aqui você pode aumentar o volume. E aqui temos o botão para dar play e pause. E dando dois toques rápidos aqui, você pula para a próxima faixa. Então até agora está tudo normal. E lembrando que além dessa cor vermelha, você também pode comprar no preto, azul, verde e cinza. Mas eu considero o vermelho a cor mais bonita e disparada. Aqui no lateral, temos essa tampinha que vem aqui com a marcação GO 2. E ela serve para vedar a entrada micro USB de carregamento, que é essa aqui à esquerda. E logo ao lado, temos ali a entrada para o cabo auxiliar. Então você pode usar, sim, a caixinha diretamente pelo cabo, caso não queira ou não possa usar o Bluetooth em determinado momento. E temos aqui essa vedação, porque a JBL, pelo menos a original, tem a certificação IPX7. O que a tornaria à prova d'água até um metro de profundidade por um período máximo de 30 minutos. E olhando aqui embaixo, temos esses quatro pezinhos, um em cada ponta, para dar uma maior frimeza quando a caixinha estiver sobre qualquer superfície. E voltando aqui para a embalagem, aqui nessa caixinha. Vamos abrir aqui rapidamente para ver o que temos. E aqui está, basicamente, você vai ter o cabinho de carregamento, USB de um lado, micro USB do outro lado. Cabinho laranja aí, no padrão da JBL também. Então vamos deixar ele de lado. E aqui nós temos o manual. Mas olhando aqui, na verdade, este aqui é apenas um cartão de garantia. E vem aqui com o idioma em português disponível. Então ficou faltando aí o manual do usuário. Não que seja muito difícil de usar a caixinha. Na verdade, é bem simples e intuitivo. E como vocês viram aí no unboxing, realmente parece uma JBL original. E agora eu já testei ela aqui e usei por bastante tempo. E vou contar para vocês como foi a minha experiência. E não irei ficar falando aqui de especificações ou termos técnicos. Até porque, caso ela seja uma réplica, essas informações aí serão todas falsas, né? Porque eles só estarão imitando a JBL original. Então é algo que não faria sentido eu ficar falando e perdendo tempo aqui. Então o que eu vou fazer é contar a minha experiência prática. Começando aqui já pela conexão. Ela funcionou aí tanto com Android como com iOS. E também consegui conectar ao meu computador. E mesmo me afastando até 10 metros do meu celular aí, por exemplo. Ela continuou funcionando sem interferência. O áudio não ficou picotando. E também não tive problemas da caixinha ficar se desconectando toda hora do Bluetooth. Todos os botões físicos aqui funcionam perfeitamente. Assim como o seu microfone. E via cabo auxiliar, ela também funcionou da mesma forma. E agora indo ao ponto mais importante que é a qualidade sonora. Aqui poderia ser a hora de perceber nitidamente a diferença. Caso eu tivesse aqui uma JBL comprada no site oficial, por exemplo. Mas tem apenas essa aqui. E a minha experiência com som foi positiva. O volume é bem alto, considerando é claro o tamanho da caixinha. Então em um churrasquinho ou ambiente ali com poucas pessoas, ela vai sim dar conta do recado. Mas pelo tamanho lembre-se que não podemos exigir muito. Ainda temos bons médios e agudos. E temos também sim uma presença de graves. Mas que não são assim tão fortes. E com volume no máximo ou em músicas com muitos graves, eu achei que o som fica aí um pouco distorcido. Mas até agora sim tá tudo normal. E nada que indique claramente que essa aqui é uma réplica fajuta. Música Mas agora vamos à primeira divergência. é clara, a bateria. Na caixa da JBL, eles prometem uma duração de até 5 horas, o que já não é assim muita coisa, né? Mas no anúncio do vendedor ele promete uma duração de 3 horas e na prática, aqui com volume médio, a caixinha durou cerca de 2 horas e meia comigo, o que considero aí pouquíssimo tempo. E eu testei e dá sim para usar enquanto ela está carregando. Então se você for usar aí por longos períodos de tempo, dá para usar dessa forma. Mas não é a mais recomendada, porque pode acabar viciando a sua bateria. Então com certeza com o tempo ela vai durar cada vez menos e menos. E quando a caixinha fica aqui sem bateria, para carregá-la completamente, levou cerca de 2 horas. Eu recomendo que você use uma fonte de 5 volts e 1 ampere para carregá-la. Ou você também pode conectar na porta USB do seu computador ou outro dispositivo. Então até o momento está tudo certo, com exceção da bateria. Mas e aí, é ou não é original? Uma JBL Go 2 original em sites ou lojas confiáveis, custa cerca de 150 reais, tanto no Brasil como na China. Então como eles conseguem vender essa aqui por 50 reais? Essa é a segunda divergência clara. Quando a coisa assim está boa demais, você precisa desconfiar. Outra diferença é quanto ao peso. Porque pelo que vi, as duas são do mesmo tamanho, né? Em medidas. Então elas são bem pequenas e compactas, o que facilita para você levar ela quando for sair de casa. Cabe aqui tranquilamente na palma da sua mão. Mas a original pesa 184 gramas. E essa aqui eu pesei e ela tem apenas 155 gramas. A original também possui uma certa resistência a água. Já com essa aqui, se eu fosse você, eu não arriscaria. Pesquisando, eu vi até que ela pode resistir algumas vezes. Tem algumas pessoas relatando aí que derrubaram na água e não aconteceu nada, mas com certeza a original tem uma durabilidade bem maior. Ah, Gustavo, então se é fácil, não vale a pena comprar. E realmente, ela não é original. Mas assim, por 50 reais eu acho difícil você encontrar alguma caixinha que tenha aí um desempenho melhor e que seja tão bonita quanto essa. Porque visualmente ela é linda, tanto quanto a original. Eu estou recomendando a compra? Não, né? Até porque você pode não gostar de comprar produtos aí que são réplicas, falsos ou qualquer coisa do tipo. Mas por esse preço, eu não sei como os chineses fizeram um produto que tem sim uma boa qualidade. E lembre-se, eu paguei apenas 47 reais nela. De qualquer forma, para quem quiser comprar o link está na descrição do vídeo, assim como o link da JBL Go 2 original em lojas confiáveis. Então confira a descrição. Mas com o preço da original, acho que você consegue comprar algumas opções melhores. Como essa aqui da Tronsmart, você também tem opções da Anker ou da Mifa. Eu deixei o vídeo aí de algumas boas opções na descrição, inclusive esses vídeos que vocês viram aqui do lado. E também irei deixar aí na descrição o vídeo dessas caixinhas baratas da Shopee. Essa aqui custa cerca de 20 reais e essa outra você consegue comprar por até uns 30 reais mais ou menos. Caso você pegue ali uma boa promoção. E talvez o seu orçamento esteja muito apertado e você não queira comprar uma que seja falsa aí, né? Nesse caso, pode ser que você prefira esses outros modelos. E calma aí, antes de ir assistir esses outros vídeos, comente o que você achou. Você realmente pensou que essa JBL poderia ser original? Gostou da sua qualidade? Ficou aí com qualquer dúvida? Enfim, deixe aí seu comentário. E já aproveita também pra deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Assim você vai continuar recebendo todos os conteúdos de qualidade. Agora eu já vou indo por aqui. Te espero aí nos próximos vídeos. Valeu galera e fui!